Sansão do Campo, mimosa. O Sansão do Campo é de formação rápida, torna-se bastante densa e resistente, protegendo de ruídos, poeira, e principalmente contra a invasão de pessoas e fuga de animais. Devido ao seu ramo de espinheta, pessoas não passam não, tem que plantar de 10 em 10 centímetros, pessoas não passam não, é animal, nem animal, nem carro, depois de formar. O seu ramo de espinheta, o seu período de floração é longo. E as abelhas gostam muito das flores do Sansão do Campo. E tem que ter cuidado, porque ela chega a dar 10 metros de altura. É, não é moleza para podar ela, não. É, dá para tirar morão, é madeira dura, não. Pode ter madeira espetacular no morão. Sansão do Campo. Tem que ter cuidado, viu, para podar, não, é fácil, hein. São 10 metros de altura. Não pode deixar, deixar parecer muito, vai podando quando tiver com... 4 metros de altura. Vai podando lá. 3 metros de altura já está bom. Ok? Vamos fechar e vamos por YouTube. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL